Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Olá azarados e azaradas, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Hoje vamos falar das speedruns mais azaradas aí dos videojuegos Pois é, speedruns aí, momentos em speedruns que deram muito errado o suficiente para fazer o cara perder toda aquela run Que o cara estava fazendo simplesmente, vale lembrar que esse vídeo aqui é uma continuação de um vídeo que a gente fez já há um tempinho atrás Das speedruns que foram arruinadas por puro azar, muita gente gostou daquele vídeo, foi um feedback interessante E tem gente que me pede até hoje para eu fazer mais disso aí, alguma parte, uma parte 2 Então essa aqui é a parte 2 daquele vídeo lá, mas pode ver essa aqui sem problemas, depois você vê a primeira parte Então vamos falar aqui das speedruns arruinadas por puro azar dos jogadores Antes de começar o vídeo então, não se esquece, se inscreve no canal se você está aqui assistindo os vídeos, caos de paraquedas, não é inscrito ainda Não se esquece, se inscreve aí para acompanhar nosso conteúdo, dá aquele like para fortalecer nós Me siga no Instagram, o link está aí na descrição e vambora para o vídeo, muchachos Vamos começar aqui com uma speedrun de Final Fantasy 7, cara Esse querido aí, cara, gosta bastante, ele já fez várias runs de Final Fantasy 7 E bem, as runs de Final Fantasy 7 são bem demoradas Aqui, no caso que ela está fazendo a N%, a última run dele que ele fez tinha levado 7 horas e 12 minutos Ele estava tentando bater esse recorde pessoal Porém, no Final Fantasy 7 tem um easter egg aí que se chama Deluxe 7 Que basicamente é, quando você está com 7.777 de HP Se sei lá, por algum motivo você deu a sorte da sua vida chegar nesse número Acontece um efeito chamado Lux 7 que simplesmente quando você ataca Você causa 7.777 de dano no inimigo Mas vale lembrar um detalhe pequenininho, que isso também vale para inimigos Então, né, se por algum acaso o inimigo chegar nesse número de vida Ele vai dar esse dano em você E bem, esse cara já estava um pouco mais na metade da sua speedrun com 4 horas aí Quando ele ia lutar com esse Demon's Gate aí, né Então, basicamente, ele tinha que ir ganhando alguns turnos há algum tempo Antes do inimigo soltar uma skill que é um ataque em área, né Então ele foi ali tentando ganhar o máximo de turnos Ele ficou até impressionado que ele conseguiu ganhar bastante turnos Então, estava indo muito bem a luta ali, era derrotar esse chefe bem rápido O detalhe curioso é que esse chefe tem 10.000 de HP, mano E aí, né, conforme ele foi tentando ganhar o turno Ele deu o bendito do azar, mano E a chance disso acontecer é muito pequena De quando acabou o turno ali, né De quando foi a vez do inimigo atacar Ele estava com 7.777 de vida E aí, simplesmente, ele soltou o golpe dele que dá um dano em área E matou todos os membros da party do cara Acabou com a speedrun dele O cara ficou bem triste da vida, né E, mano, isso daí é uma chance baixíssima de acontecer Já é difícil ficar com esse daí de HP, né Seja no seu personagem mesmo Imagina no inimigo com essa coincidência tremenda, mano É... 4 horas jogada no lixo É triste O pior é quando uma speedrun é arruinada E, às vezes, não é a sua culpa Simplesmente um erro de jogo mesmo Pois é Acontece aí que esse cara estava fazendo uma speedrun do God of War 2 Inclusive, esse cara aí que se chama Black Flip Ele está entre os três primeiros recordes de God of War Hoje ele melhorou muito recorde em relação a essa época aí dele Mas, né, nessa run específica na época Ele estava melhorando seu recorde pessoal E ele estava, tipo, no final mesmo Com uma hora e pouca de speedrun já Ele estava pra zerar Simplesmente bastava ele entrar naquele espelho ali, né E voltar no passado pra derrotar Zeus Que é o chefe final de God of War 2 Ali naquela parte, entretanto, né Rola uma espécie de bug que você faz Que você não precisa ficar lá Rodando a linha ali Pra poder ir pro passado em questão Basta você ficar pausando e voltando É um truque que você consegue fazer Que você consegue pular ali a parede, né E aí você já chega no Zeus grandão ali Pra você enfrentar ele Então você ganha um tempo bem legal Entretanto, na hora que ele foi fazer isso, velho Ele pausou o jogo O jogo simplesmente congelou Congelou total Deu bug Deu ruim E ele perdeu a run inteira Não foi aqueles casos que o cara fez uma besteirinha E perdeu, sei lá, 5 minutos 2 minutos Não Acabou tudo Porque ele teria que resetar o jogo Travou Congelou Só chora, parceiro Foi arruinado a speedrun E era uma speedrun que tava indo muito bem, velho Ele ia bater o recorde pessoal dele Aí você imagina a frustração desse azar, velho Meu Deus Mais um caso curioso envolvendo o Pokémon Ele sempre tá responsável por sorte ou azar Porque o jogo com coisa aleatória Pois é Esse cara aí chamado Wester Inclusive ele é muito viciado em Pokémon, velho Ele joga demais esse jogo Ele respira Pokémon Ele tem várias runs sendo feitas E várias jogatinas de Pokémon, enfim Mas eu acho que ele tem um certo problema com Pokémon inseto Porque foi dois casos muito curiosos com ele O primeiro foi contra um Weedle Um Weedle level 9 Ele tava level 6 com o Squirtle Dá pra ganhar essa luta perfeitamente, né E aí, né Ele começa a lutar com o Weedle Ele toma uns golpes do Weedle Inclusive ele fica envenenado E envenenar faz você perder seu HP a cada turno, né E aí ele precisa curar o seu Squirtle Entretanto, né Durante a luta Ele dá um golpe no Weedle Que o Weedle fica com um de HP Fica um cocôzinho de HP, velho E aí, né Ele ia ganhar Se não fosse o azar dele errar o golpe Do Weedle atacar e dar um crítico Derrotando o Squirtle dele Algo que ele não previa que isso ia acontecer Porque dava pra tomar pelo menos até uns dois golpes Desse Weedle antes dele morrer E foi cachéu, velho Não deu certo E ele perdeu a luta aí contra o Weedle Ainda bem que pelo menos ele tava no começo do jogo Outro aí adversário formidável pra ele Foi um Carter P Level baixo, level 3 E que ele queria capturar Entretanto, né Ainda bem que tava também no início Com 10 minutinhos de speedrun aí Ele tentou capturar o Carter P Pra você ter uma noção O Carter P com a vida cheia Ele tem umas 40 e poucas por cento de chance Quase 50% de chance de ser capturado Então não é uma chance baixa Se você tentar umas 3 vezes Se você for muito azarado, né Na terceira vez você vai conseguir Se não é praticamente na primeira, na segunda Ainda mais quando você dá um golpe Que enfraquece o Weedle, né Diminui um pouco o HP As chances aumentam Mas não foi aqui, cara Ele deu um azar absurdo Ele tinha 5 pokebolas Ele tentou 4 vezes e 4 vezes O desgramado escapou, velho O cara simplesmente resetou o jogo Ele ficou muito bolado Com o tempo perdido Não ter conseguido capturar E simplesmente resetou o game É, mano Depois de 74 vezes um Pokémon Que deve ter aí, sei lá Uma 60% de chance com o HP mais baixo De ser capturado e não ir É azar mesmo O Yu-Gi-Oh! Forbidden Membros É o responsável Por uma das maiores azares da história Uma das maiores sortes da história Que simplesmente é um tipo de jogo Que vai determinar pela sorte Se você for muito sortudo Você vai fazer uma speedrun Saudável e rápida E se você for azarado Você vai demorar muito Tanto que os recordes dele São recordes que variam Pra caramba, velho Sério Você vê o primeiro lugar E lá pro meio dos recordes É uma diferença de tempo absurda Simplesmente em questão Da sorte do cara De obter as cartas necessárias Pra zerar o jogo ou não, né? Entretanto, nesse caso aqui Aconteceu uma parada Muito misteriosa No Yu-Gi-Oh! Você deve conhecer Mesmo quem não joga Deve conhecer o tal do Exodia Que são um conjunto De cinco cartas Que se você tem as cinco Na sua mão Você automaticamente Vence a luta Então você tem que ter A cabeça, os dois braços E as duas pernas Você não consegue Obter o Exodia completo No Yu-Gi-Oh! Ou pelo menos é o que dizem, né? Você consegue a cabeça E os dois braços Dizem que não tem como Conseguir as duas pernas Tem gente que fala que tem Tem gente que fala que não Se você lutar contra o Village Um, dois e três Tem chance de cair Eu particularmente nunca vi Tem gente que fala Que você só consegue as duas pernas Por meio de hack Que é dentro dos arquivos do jogo Que tá as pernas lá Mas não dá pra conseguir Mas ainda, enfim Mesmo você conseguindo o Exodia, velho As chances de você conseguir Montar a tempo Porque você tem cinco cartas Você tem que ter os cinco Cinco partes do Exodia Na sua mão, velho É difícil Agora você imagina a chance De você pegar As cinco primeiras cartas E elas serem o Exodia Foi exatamente isso Que aconteceu Mas com o adversário do cara Ele começou a luta E o cara tinha o Exodia na mão Velho Ele foi derrotado Depois de Horas jogando Mas Mais de dez horas Jogando Esse jogo Na Speedrun Ela foi arruinada Arruinada Porque o inimigo Tinha o Exodia Dizem que a chance disso acontecer É em uma Em dez mil Então é uma chance Muito baixa, velho Você ganha na loteria Mas não acontece isso É muito difícil mesmo Imagina A tristeza desse cara Treze horas Jogadas fora, mano Mano, treze horas perdidas Dá pra você ver uns cinquenta episódios De Hentai, velho Antes de você terminar o jogo Animazinhos são muito fofinhos, né? Entretanto Não é tão fofo Quando você tá lá Concentrado E eles te dão aquela Trolada Que arruina a sua Speedrun Pois é Esse cara aí já estava Com quarenta e sete minutos De Speedrun Do Majora's Mask Em N% E simplesmente O gatinho dele decidiu Dar uma parecida ali, né? Dar uma puladinha no teclado De leves, né? Mas essa puladinha no teclado Foi o suficiente Pra resetar o tempo dele ali Pois é Você tem um contador ali do lado Quando você tá fazendo a Speedrun Pra mostrar, né? Quanto tempo você está fazendo a Speedrun E esse contador Se você apertar uma tecla Pode ser pausada E foi isso que aconteceu O gato ali de pausar Resetou o tempo dele Então voltou do zero E aí não tinha mais como, né, cara? O cara teria que Pra poder saber o tempo dele Por mais que esse tempo Poderia ser contado Depois dele zerar O ideal é ele saber o tempo Pra ver se ele tá indo bem ou mal, né? E aí não Foi atrapalhado totalmente Por o gatinho E teve que resetar o game E iniciar a Speedrun tudo de novo Que tristeza, hein? E, cara, esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de contribuir com o like Se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda Meus beijos, grande abraço Até o próximo vídeo É nóis E fui!